E na cidade de Caratinga, um homem de 31 anos morreu e o irmão dele, de 36, ficou ferido depois de terem sido atingidos por disparos de arma de fogo. Segundo a polícia militar, a motivação para os crimes foi uma briga depois de um acidente de trânsito. O Sávio Scarabelli está ao vivo e traz as informações sobre essa ocorrência. Boa noite, Sávio. Boa noite, Camila. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record. Esse homicídio foi registrado na noite desse domingo. Segundo a polícia militar, uma briga de trânsito teria sido a motivação desse crime. Um motorista de 27 anos teria discutido com outro condutor de 31 anos de idade. Durante a briga, esse homem de 27 anos baleado o outro condutor no peito e também no rosto. Ele morreu no local. O irmão da vítima, de 36 anos, na tentativa de a defender, teria tentado agredir o suspeito com golpes de canivete, mas acabou sendo baleado também. Quem nos conta mais detalhes a respeito deste caso é o tenente da polícia militar, Wellington Lessa. Vamos ouvir. Durante o atendimento dessa segunda vítima, deu entrada uma terceira pessoa, que foi reconhecida por alguns populares que estavam ali no local dos fatos, dando conta de que aquele seria o autor dos disparos. Em entrevista com esse autor, ele realmente afirmou ter sido o autor dos disparos, apresentou a versão dele, que foi circunstanciada no boletim de ocorrência, e, segundo a versão dele, tinha tido uma discussão ali, ele tinha sido atingido por golpes de faca e, por isso, ele tinha efetuado os disparos. A versão que foi apresentada à polícia militar no local e por algumas pessoas que estiveram também notícia daquele fato ali, ela dava conta de que o autor dos disparos, ele teria adentrado na rua em alta velocidade, perdeu o controle durante essa entrada dele na rua, pelo fato da vítima, possivelmente a vítima fatal, estar manobrando ali o veículo para colocar esse veículo na garagem, e ele já desceu com a arma na mão, afirmando que um deles teria que dar conta dos prejuízos que ele teria sofrido. Diante ali do início da discussão e da negativa da vítima, ele efetuou os disparos, ela caiu, ele ameaçou outras pessoas que estavam ali com a arma de fogo e foi atingido pelos golpes de canivete, depois a gente constatou que foi um canivete, foi atingido pelos golpes de canivete e também efetou disparos contra o segundo indivíduo. A polícia ainda procura pela arma de fogo utilizada no crime. O canivete usado por uma das vítimas e também o carro do suspeito foram apreendidos. O caso vai ser investigado pela polícia civil. Eu volto com você, Camila. E aí